Música Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis Prédios reinos deste mundo, ouvirão as suas leis Os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez Vem, Senhor, em Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem, Senhor, vem, Jesus O clarim que chama os crentes, a batalha eu já sou Cristo atentido, seu povo multidão já conquistou O inimigo irretirava, seu flor potente ou Vencendo em Jesus Glória, glória, aleluia 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 E por fim entronizado, as nações ao te julgar Todos grandes e pequenos, o juiz ao te encarar E os queridos triunfantes, em fulgor ou de cantar Vencendo em Jesus Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, glória Eu sempre entendi as mãos